E aqui com as Óticas Visão, a gente vai bem, né? Cuidando da nossa visão, é tudo que a gente tem de precioso, né? A visão é tudo, é um bem maior, que coisa boa. E as Óticas Visão, as duas lojas de Governador Vladares e as várias lojas do Vale do Aço, preparadíssimas com tecnologia de ponta, com tudo aquilo que você precisa para um desempenho de um bom óculos, né? Tanto de sol, marcas nacionais e internacionais, e também nós temos aí lentes e armações com tecnologia de ponta, de altíssima resolução e com preços maravilhosos, eu posso garantir para vocês. Um abraço para a nossa queridíssima Maria Luíza, que é proprietária das lojas de Governador Vladares. Em Timóteo, Rua 1º de Janeiro, 114. Barão do Rio Branco, em Valadares, e Rua Peçanha também em Valadares, Rua Diamantina, em Ipatinga, Rua Poços de Caldas, em Ipatinga, Duque de Caxias, em Coronel Fabriciano, e a Rua 1º de Janeiro, em Timóteo. Pois é. Agora, não há nada melhor do que um óculos de sol com boa resolução também, para proteger a sua visão. Eu tenho esse aqui, feminino, fiquei bem na fita, né? Apesar da gripe, estou um pouquinho gripada. Mas quem não está nessa época, né? Meu Deus. Edinho, vem aqui, Edinho. Vou chamar o Edinho, nosso cameraman. Ele não vem dançando, ele dança, é no balanço geral, meu querido. É sempre bom contar com a sua dedicação ao trabalho. Mas eu gostaria que você nos auxiliasse. Ele ficou bonito, gente? Eu acho que ficou, gente. Nós vamos arrasar com esses óculos, hein? Obrigado. Né? Parabéns. Obrigado. Obrigada por sua dedicação ao nosso programa, Edinho. Obrigado. Um dia desse a gente vai dançar também. Hoje tem reggae, que tal? Tudo bem. No final do programa. Bom, ok, obrigada, meu querido. Pois é, gente, o óculos de sol dá poder. Mas, acima de tudo, ele protege a sua visão. Isso é que é importante. Bom, e agora...